Fui pra noite, me embeber Disse bom, como é bom recordar Há sempre um lado que pede E outro lado que flutua a tua pele É crua, é crua Todo mundo na montanha-russa sentimental Burilando o seu smartphone emocionado Depois você chegou, nem demorou tanto Mas eu continuo ali, esperando, esperando Onde você tá quando não chega? Onde você tá quando não passa? Não tem viva alma do terraço Não tem viva alma do jardim Não se ouve passos pela caça Não há viva alma do jardim Não há viva alma do jardim Não há viva alma do jardim